A diferença entre os preços da gasolina e do diesel aqui no Brasil em relação ao mercado internacional segue alta. De acordo com o Centro Brasileiro de Infraestrutura, a defasagem do diesel, que é muito importante para o setor do agronegócio, está em 11,19%. Já a da gasolina está em 8,82%. E sobre esses impactos, eu agora converso com o diretor executivo do CBI, o Pedro Rodrigues. Boa tarde, Pedro. Obrigada aqui pela sua presença. Boa tarde, é um prazer falar com vocês aqui. Pedro, se o sistema de paridade global fosse de fato cumprido, qual seria o preço do diesel hoje? Olha, na verdade, o que a gente tem que entender é que essas defasagens, elas indicam uma tendência, muito mais do que um preço que deveria ser 11% mais caro ou down. Por que ela indica uma tendência? O mercado de petróleo é um mercado muito volátil. Então, se a gente acompanhar, talvez, a defasagem no momento do dia, vai estar no nível. Se a gente acompanhar em outro momento do dia, ela pode estar em outro, dada a volatilidade do preço do bairro do petróleo, principalmente do câmbio. Então, é importante a gente entender que não quer dizer que ela deveria estar mais cara. Hoje, o Brasil segue, sim, a tendência de mercado internacional, o famoso PPI, o preço de paridade internacional. E a gente tem que acompanhar, quer dizer, o que eu estou dizendo para o produtor rural, para quem usa o diesel, acompanhar que a defasagem hoje está em 11,19, significa, talvez, uma tendência de que, no curto prazo de tempo ou médio, a Petrobras, que é o agente, o maior agente brasileiro na venda de combustíveis e derivados de petróleo, podem reajustar os preços para cima, mas a defasagem tem que ser acompanhada diariamente. Agora, Pedro, além da volatilidade que você está falando, o que mais explica esse cenário que é tão distinto entre os preços do mercado interno e externo? Olha, na verdade, hoje, no Brasil, a gente tem, como eu coloquei, a Petrobras é o maior vendedor de derivados de petróleo para as distribuidoras e as distribuidoras para os consumidores, para os postos de revenda. Vamos tentar fazer um outro cenário, se a gente tivesse, por exemplo, um mercado como é o mercado americano, que existem vários vendedores, várias refinarias, vários agentes privados atuando nesse mercado. Lá, por exemplo, cada agente privado, cada refinaria, poderia aplicar a defasagem ou o preço, bem entender. Então, talvez algumas refinarias iam reduzir de 11% para 5%, talvez outras iam igualar esse preço, talvez outras poderiam até vender mais caro. Então, hoje, a gente, aqui no Brasil, segue essa tendência, mas talvez não um dinamismo tão grande como seria se o mercado fosse totalmente pulverizado, o mercado tivesse mais agentes competindo, que não é o caso que a gente tem aqui no Brasil. Mas com esse nível de defasagem, principalmente em razão dos estoques de diesel que o país tem e a volatilidade do mercado internacional, eu diria, analisando essa defasagem de hoje, que a Petrobras vem, sim, seguindo a tendência e os preços do mercado internacional. Está perfeito. Bem explicado. Agora, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, confirmou ontem a liberação de 15 milhões de barris da reserva americana de petróleo em dezembro. Isso deve impactar, de alguma forma, a oferta, Pedro? Olha, isso, na verdade, esse anúncio do presidente Joe Biden impacta muito mais o preço para o mercado interno americano, talvez, do que para nós aqui no Brasil ou para o mundo como um todo. Porque, do outro lado, apesar de ele ter colocado 600 mil barris por dia, a partir de dezembro, no mercado global, totalizando aí os 15 milhões que você falou, a OPEP, que são os produtores, o cartel liderado pela Arábia Saudita, e tendo a Rússia também como membro, a OPEP+, determinou um corte de 2 milhões. Então, hoje, a gente tem uma guerra entre o governo americano, porque o consumidor americano também é muito pressionado com os preços dos combustíveis, e a OPEP+, tentando subir o preço do barril, já que a maior parte das receitas desses estados vem da venda do petróleo. Então, na verdade, essa tentativa é uma queda de braço que está acontecendo, a gente vai ter que ver no futuro como é que a demanda vai responder a isso, e aí sim, como os preços do barril vão subir ou podem descer. Como eu coloquei, depende de quem vai ser o ganhador, se a OPEP+, exportando mais produção, e até onde os Estados Unidos vai conseguir diminuir a demanda e colocar mais barris de petróleo das suas reservas estratégicas no mercado. Agora, diante de todo esse cenário que a gente está trazendo, como é que deve ficar a cotação do barril do petróleo no curto e no médio prazo, na sua opinião? Olha, hoje, na minha opinião, a gente tem uma tendência de estabilidade para a queda, principalmente em razão do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que causa, como consequência, uma recessão global e uma diminuição da demanda por petróleo. Por outro lado, a gente tem a OPEP+, tentando puxar esse preço para cima, portando a produção, e outros agentes que podem entrar no mercado de petróleo com produto. Por exemplo, se o acordo nuclear com o Irã vier a ser feito, os Estados Unidos, o Irã pode colocar mais barris de petróleo no mercado, também forçando esse preço para baixo. Agora, é óbvio que a gente ainda tem, nesse cenário, um fator que é exógeno, uma indústria que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que é um conflito que, de certa forma, é estabilizado, mas ainda não terminou. Então, esse conflito ainda é um fator de risco quando a gente analisa o preço do petróleo. Mas, tentando dar uma resposta mais exata, eu acho que, nesse momento, o preço está, de certa forma, estabilizado e a tendência, se não fossem esses fatores exógenos, seria de queda. Pensando agora na chegada do inverno, daqui a pouco no hemisfério norte, qual que é a avaliação do CBE em relação aos estoques brasileiros de diesel? Olha, como você bem colocou, uma coisa é o petróleo cru, que é o barril de petróleo negociado, e outra coisa completamente diferente são os derivados, que é o diesel, a gasolina, o gás de cozinha, dentre outros. A Rússia era o maior fornecedor de gás natural para a Europa, esse gás natural foi cortado, a Rússia passou a ser um fornecedor não confiável, e a Europa, de uma maneira muito rápida, precisou dar uma resposta à sua população, principalmente em razão do inverno, que se avizinha e vai esfriar, e o gás natural é responsável por aquecer a casa dos europeus. O substituto direto desse produto é o óleo diesel. Então, a Europa passou a estocar muito o óleo diesel, com medo desse corte acontecer e de outros energéticos não conseguirem substituir o gás natural. Então, o que a gente vê, nesse momento, de dar um preço de óleo diesel descolado do preço do barril, e o que vai determinar se esse preço vai voltar a ser, a andar alinhado com o preço do barril, se vai se descolar ainda mais, vai ser o quão forte vai vir o inverno. Se esse inverno vier mais forte, pode ter certeza que a gente vai ver ainda preço de diesel mais caro. Se o inverno vier mais a menos, talvez não tenha o consumo de diesel na Europa, não seja tão aumentado, e a gente consiga ver os preços se equilibrarem um pouco mais. Eu acho que nesse momento a gente dá a ideia muito incerta de a gente conseguir dizer se esse preço vai subir e o quão veloz ele vai subir. Pedro, muito obrigada aqui pela sua análise com os nossos telespectadores do mercado e companhia e até uma próxima. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês sempre. O prazer é nosso.